Para criar um novo website no sistema Páginas UFSC, você tem que entrar no seguinte endereço, páginas.ufsc.br e clicar aqui nessa opção área restrita que aparece no canto superior direito da página. Então no seu primeiro acesso, você vai ser direcionado para uma página de autenticação de usuário, onde o acesso é feito a partir do seu ID UFSC. A partir do momento que você conseguir fazer o acesso ao sistema Páginas UFSC, você vai conseguir fazer a visualização deste painel de edição e criação de novos websites. Então aqui nos menus laterais, se eu clicar na opção Meus Sites, você vai conseguir visualizar todas as páginas já criadas por você. Então aqui neste tutorial, a gente vai criar uma nova página, e essa página vai ser destinada à criação de um evento. É um simpósio sobre ferramentas educacionais envolvendo questões de tecnologia. Então para criar essa nova página, a gente vai clicar aqui nesta opção Adicionar Novo. A primeira coisa que a gente precisa fazer ao criar uma nova página no sistema é registrar um domínio. Então o domínio do site é aquele endereço eletrônico que deve ser digitado para fazer o acesso à página pelos seus visitantes. Então no sistema a gente precisa criar um domínio, e como esse domínio vai ser de acesso, uma dica importante é evitar palavras longas ou de grafia muito difícil. Então aqui neste caso, como essa página que a gente vai criar se destina a um evento sobre tecnologia na educação, eu vou registrar um domínio chamado Educatec. E o título do site, então, eu vou colocar como título do evento. Nas opções de idioma e privacidade, a gente pode deixar já nas próprias configurações padrão da criação de um novo site. Então preenchido o domínio e o título do site, eu clico na opção aqui Criar Site. Caso o domínio já tenha sido registrado por um outro usuário do sistema, você vai aparecer uma mensagem de erro e você vai precisar registrar um novo domínio. No caso de o domínio estar disponível, então você vai visualizar essa mensagem, informando que o site é seu e o domínio também é seu. e aí e aí e aí Obrigado.